Salve, salve, galerinha! Bom dia, bom dia! Ótima segunda-feira pra todo mundo aí. Hoje é... deixa eu arrumar aqui a minha câmarazinha, colocar mais no canto aí. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2016. Dia bonito, dia de ensolarado aqui na cidade de Lausanne, na Suíça. Estamos aqui em Le Mansur, Lausanne, bem no alto aqui. E... quero agradecer a todos os novos inscritos, o pessoal que tá entrando novo no canal aí. E desejar boas-vindas aí. Galera, acho que se eu não me engano é Isaías, o nome de um inscrito que tava comentando ontem. Saiu aí nos sites do Brasil, na UOL e tal. A respeito de um plebiscito que teve aqui na Suíça. onde o governo iria dar uma pensão salarial pra cada pessoa de 2.500 francos. Eu não vou entrar muito, assim, profundamente nisso. Que a informação que eu tenho, que eu vi sobre isso é muito vaga. Então, como eu digo, sempre vai aparecer um suíço, né, aí, que entende tudo. E vai querer acabar me corrigindo aí, dizendo isso, aquilo. Então eu vou falar a grosso modo, por cima, que se dê pra entender um pouco. A seguinte forma. O governo aqui, eles... Acham... Acham não. Eles gastam muito com socialismo. O funcionário público, essas medidas que tem isso, praquilo. E... O governo propôs à população De extinguir essas ajudas de custo social que eles dão O povo E resumir isso tudo a uma ajuda de 2.500 francos pra cada suíço. Só que daí você não iria ter mais seguro-desemprego Você não iria ter mais, é... Essa ajuda social que eles dão aqui Porque tem um... Vou falar bem a grosso modo Um bolsa família, assim, sabe? Que ele tem aqui, seria... Pro... Uma ajuda de custo social Por um determinado período, tal Você se inscreve E você ganharia 3... Não sei quanto que é Uma porção aí Dessa quantia aí É uma ajuda social E o governo queria acabar com tudo isso Queria dizer, ó Negócio seguinte Não vai ter mais aposentadoria Aposentadoria não é? Não vai ter mais Benefício-ajuda de custo Não vai ter mais Seguros de emprego, nada E a gente dá 2.500 reais 2.500 francos suíços São francos suíços Não é reais O franco aí tá 3 e pouco, parece E não tem mais Seguros de emprego Não tem mais Essa ajuda social E cada um se vira com isso aí Mas o povo Sei lá Particularmente aqui A gente acha que seria Bastante interessante isso Seria bom Mas o povo acho que Bem com medo Um pouco de informações Porque não sei o que Achando que ia quebrar o país Os ignorantes Acabaram votando por não, né? Também não Não vejo razão Não tenho Uma forma Definida sobre isso Então Na verdade Daí acabaram votando não Pra não receber isso Porque É o seguinte Se você trabalha aí 10 anos numa empresa E você Ganha aí Seus 7 6 6 mil francos Por mês E você Fica desempregado Você recebe 80% Do 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 seu salário No seguro de emprego Que chega A um ano e meio E se você Ficasse desempregado Com esse negócio Você ia receber Só 2.500 francos Mas É permanente É pra sempre Esses 2.500 francos Você ia receber Pra sempre Mas o pessoal Não aceitou não Achou por bem não E Daí não iria mais Ter esse Social, né? Que aqui eles Chamam de social É uma ajuda De custo Que o governo Dá aí Inclusive Sexta básica E tem muita gente Que precisa disso E tem muito vagabundo Que vive encostado nisso Gente que não quer saber trabalhar Fica só no social Entendeu? Aqui eles chamam Pô, o cara vive do social Social paga o seguro Que aqui é obrigatório A pessoa ter o seguro Ó o trem lá E paga o seguro Paga o aluguel Que são as coisas mais caras E aí você ainda Ganha uma cesta básica Então teve gente Que não Não aceitou isso não Preferiu Permanecer do jeito que tá É só um comentário aí Que o pessoal tava comentando Sobre isso E outra coisa Alguns brasileiros Ficaram impressionados De achar que Nossa O governo vai dar Em torno De 9 mil Reais Para cada Pessoa Gente 9 mil reais Aqui na Suíça Não é dinheiro não Viu É Pra assim A modo grosso A A Grosso Modo Seria tipo Como você Ganha 9 mil Mas você gasta 6 Em aluguel Aí um aluguel bom Aí você vai gastar 1.750 Francos Aqui Na cidade de Lausanne Na Suíça Que fique bem claro Isso Que fique bem claro isso Então você vai gastar Em torno de quase 6 mil reais De aluguel Então não é muito Vantajoso você ganhar 9 mil reais E gastar 6 de aluguel O nosso dinheiro Aqui ele não tem Quase nenhum valor Nenhum não Então 9 mil reais Aqui Não tem Não é muito dinheiro Não Uma pessoa Aqui com salário Mais ou menos Aí de 4 mil franco Isso dá em torno De 15 16 mil reais Por mês Então 9 mil reais Não é dinheiro Aqui Nessa cidade Em Lausanne Na Suíça Que é uma das cidades Mais caras Que tem na Suíça Pra se viver Então o povo Acabou votando Esse plebiscito Pelo não Não aceitar Essa proposta Do governo De Dar os 2 mil Franco E não dá mais nada De assistencialismo Social Segur desemprego Essa vida social Que tem muita gente Que necessita E o povo Acabou não aceitando Então é mais Mais ou menos isso Me desculpa aí Se eu falei Alguma bobagem Aí Os entendidos Os suíços Nativo Nato Sempre aparece um aí Querendo Falar Então tá falando A grosso modo Meio por cima Porque é pro pessoal Ter uma ideia De entender Mais ou menos Na minha forma De se expressar E na minha linguagem Então é mais ou menos isso Muita gente acha Que é bom Porque se você Tivesse trabalhando Você ia receber Os 2.500 Franco Aí o que que acontece A ideia do governo Seria você Tipo receber O dinheiro E você guarda Guarda Faz tua poupança Faz teu Teu pé de meia ali Porque se você Ficar desempregado Ou tiver que Precisar do auxílio Social Você não ia ter não Então daí O governo diz Ó A gente vai pagar Mas você se vira depois Guarda e depois Não incomode mais ninguém Que daí o governo Ia acabar eliminando Fazendo um Enxugando um pouco Os gastos Com o funcionário Com o tempo Com o processo Disso Máquina daqui Coisa e tal Entenderam? É mais ou menos Isso aí Então galera Um bom dia Pra vocês Uma boa segunda-feira E Ótimo começo de semana Todo mundo aí Espero que vocês estejam Tudo bem Gostou do vídeo Dá um like Se inscreva no canal Pra você Fazer como todo mundo faz Todo mundo faz vídeo Falar isso Se inscreva no canal Dá um like no vídeo É Que daí você vai receber Notificações Quando você Colocar algum vídeo novo E estamos vivendo Uma nova fase aí Sempre estou postando Algumas curiosidades Algumas coisas daqui Desse país Da Suíça Que A meu modo de ver É muito desconhecido Pra mim Como pra muita gente Então Tá aparecendo novas Coisas aí E é uma curiosidade Valeu galera Boa semana Fui Tudo de bom Fala galera Beleza Eu sou o Turo Showman do canal Resumo da Ópera E você já pensou Em ganhar 9 mil reais 9 mil reais Eu disse 9 mil reais Já pensou em ganhar 9 mil reais Para não fazer absolutamente nada Ou seja Alguém chegar a te dar 9 mil reais Pra você ficar em casa De bunda pra cima Assistindo Superstar No seu domingo Então Foi essa a proposta Que foi a votação Em plebiscito Na Suíça Ontem Ontem ou hoje Não sei Acho que foi hoje Ontem Desculpa Merda Tá difícil Viver nesse país Enfim Os caras votaram Olha O governo tava dizendo pra eles Vocês podem ganhar agora 9 mil reais Por mês Pra fazer nada Todo mundo O que você precisa Ser suíço Morar na Suíça Ser suíço Certo Só isso Você vai ganhar 9 mil reais 9 mil reais é equivalência Porque eu tô convertendo aqui os euros Não lembro exatamente quantos euros Eu sou péssimo em matemática Não me peça pra fazer essa conta Filha da puta Enfim Os caras Simplesmente Rejeitaram Uma proposta E aí você me pergunta Por que Túlio Por que Alguém Rejeitaria Ganhar 9 mil reais Por mês Para fazer nada E eu te respondo Simplesmente Droga Meu cabelo ficou bagunçado Pra caralho Agora Simplesmente Porque Eles não são trouxas Mas Túlio Rejeitar 9 mil reais Isso é ser trouxa Não Veja bem O Estado O governo Suíço Ele é incapaz De gerar Qualquer valor Isso significa que Todo dinheiro Que vá A população Dado pelo governo Terá antes Partido Dessa mesma população Em forma de impostos E tributos Ou seja Se o governo Te dá 9 mil reais Pra você não fazer nada Significa que você Fez alguma coisa Pra esses 9 mil reais Estarem na mão Do governo Então Os suíços Não são trouxas E o pior Isso serviria Pra Cobrar mais Dos mais produtivos Que os mais produtivos Vão produzir Evidentemente mais Eu fui redundante Pra caralho agora E Entregar De uma maneira Igualitária A todas É meio que Uma proposta socialista Ou seja Os que mais trabalham Os que mais fazem Vão acabar Criando Um certo patamar De renda Que vai existir Pra todos Ou seja O seu trabalho Vai sustentar A improdutividade De quem simplesmente Quer jogar a bunda Pra cima E não fazer Mais absolutamente Nada A grande diferença Dos suíços Em relação aos brasileiros É que eles Não são trouxas Então Parabéns suíça Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E não deixe de compartilhar O nosso conteúdo Das redes sociais